Eu tive uma brilhante ideia pra poder recuperar a minha placa do Youtube. Fala guerreiros, eu sou o Thiago Furacão, seja bem-vindo a mais um vídeo da saga em busca das minhas placas do Youtube. Pra quem tá acompanhando aí sabe que o Elton invadiu a minha casa e roubou as minhas duas placas de 100 mil inscritos aqui do Youtube. E eu preciso recuperar de uma forma ou de outra essas placas. Cara, velho, eu tenho muito ciúme dessa placa. E ele roubou essas placas porque ele fala que ficou com raiva porque eu acabei cortando o cabelo dele e bababá bababá. Mas não quero nem saber, eu quero as minhas placas do Youtube. Galera, as minhas placas ficavam aqui ó, uma placa aqui e a outra placa ali, cara, aqui nessa parede. E ela não está aqui. O Elton invadiu a minha casa e subiu na minha mesa, fez a maior farra aqui em casa. Eu fui até a casa dele, invadi a casa dele e não encontrei as minhas placas. Depois eu vi que as placas estavam dentro do micro-ondas. Recebi bastante mensagem, Thiago Elton soltou um vídeo, olha lá pra você ver que as suas placas estavam dentro do micro-ondas. Eu não sei como que eu não tive ideia de olhar dentro do micro-ondas. Mas como que eu ia imaginar que ele ia colocar as minhas placas dentro do micro-ondas, velho? Não, é brincadeira. Só que hoje eu tive uma grande, uma grande ideia, uma ideia brilhante pra mim poder recuperar as placas do Youtube. Então vamos lá, eu vou mostrar pra vocês a ideia. Mas já desce o dedo no like, se inscreve no canal se você não for inscrito e bora recuperar as placas do Youtube. Bom galera, vou mostrar pra vocês a ideia que eu tive. Ele não vai resistir, mano. Ele não vai resistir. O que eu vou fazer? Seguinte, galera. Eu vou fazer uma grande proposta pro Hélito. Vou falar, Hélito, seguinte. As placas não servem pra nada pra você. As placas é minha. Aquele é um troféu meu, um mérito meu. E eu cheguei nesse marco do Youtube. Então eu quero as placas de volta. Tem o meu nome, chave do furacão, casal do furacão. E ele falou que eu ia ficar dois anos sem a placa. Mas eu vou fazer uma proposta pra ele hoje. E eu quero ver ele recusar essa proposta. O que eu vou fazer? Eu vou comprar as minhas placas do Youtube dele hoje. É isso aí, galera. Se liga. Fui lá no banco e saquei cinco mil reais. Cinco mil reais. Vou pagar dois mil e quinhentos reais cada placa do Youtube minha. E ele não vai resistir, mano. Ele não vai resistir. Ó, é dinheiro, galera. Dinheiro esse aqui. Ele, na hora que ele ver isso aqui, ele vai pirar, filho. Eu vou pegar e vou falar, Hélito, tá aqui, ó. É seu. Me dá as placas. Com certeza ele vai falar, tá fechado. Né? Essa é a ideia. Ele vai falar assim. Aí eu vou pegar o dinheiro e vou falar, tá. Só que você só pega esse dinheiro na hora que as placas estiverem na minha mão. Na hora que ele me entregar as placas, rapaz, ele vai ver dinheiro nunca na vida. Eu vou acabar com ele. Eu vou ter um... Cara, eu não sei o que eu vou fazer com ele na hora que ele me entregar essas placas. Se eu arranco a cabeça dele fora, o que eu faço? Eu preciso que ele me entregue essas placas. Agora já é horário de almoço. Ele já deve estar vindo aqui pra casa pra gente poder sair pra gravar. Que todo dia ele vem, geralmente, aí uma hora da tarde aqui em casa. Então, provavelmente, ele já deve estar chegando aqui. E eu vou pegar e vou tacar o dinheiro na mão dele. Falar, tá aqui, eu quero as minhas placas. Vamos ver a reação dele. Aí, galera, ó. Ele chegou. Chegou. Vamos fazer a proposta agora, pô. Filha da mãe. Vamos ver se ele vai me entregar essas placas hoje. Bora lá. Ué. Cheguei. Vamos desenrolar um negócio aqui. Vamos resolver tudo de vez agora. O que você está falando? Das placas. Não, vem aqui. Não, sério. Calma, filho. Vamos, vamos. Hoje a gente vai acertar tudo. Seguinte. Aconteceu o que aconteceu. Você está com as placas. Eu vi que as placas estavam dentro do micro-ondas. O que eu fiz na sua casa, você também fez na minha. Não foi? Você também fez a mesma coisa, Gui. Foi quem começou. Tá, mas espera aí. Você. Não, você acordando o cabelo. Ah, mas cabelo não tem nada a ver com placa nem com casa. É dois anos, eu não vou devolver. Não, vai acertar agora aqui, ó. Ó, é o seguinte. Você não vai devolver elas para mim. Não. Por bem, não vai. Daqui a dois anos. Daqui a dois anos. Então tá. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou te fazer uma proposta irrecusável. Inrecusável. Só que eu quero essas placas hoje. Hoje aqui. Pala, qual que vai ser? Cinco mil reais. Não. As placas. Não, mas não, Vera. Deixa o dinheiro aqui. Cinco mil reais. Pala, fui lá no banco e saquei. Dois mil e quinhentos reais a cada placa. Você foi sacando agora, hein? Dois mil e quinhentos reais a cada placa. Não, vai. Quem garante vai me dar isso aí? Se eu vim com as placas aqui, você escondeu esse dinheiro. Ué, qual que garante? Só dá o dinheiro mesmo. Não. Você tem que me dar as placas. Aí o dinheiro tá aqui. Você vai querer? De agora. Tá na mão. Tá. Quanto aí? Cinco mil. Cinco mil real. Cinco mil. Eu te dou as placas e você não dá cinco mil. Você tem que me trazer as placas, põe ela aqui. Aí eu te dou cinco mil. E agora? Ah, não vou aceitar, não. Ué, porque é cinco mil real, rapaz. É cinco mil. Isso aí eu trabalho, eu consigo. Não, filho. Eu trabalho no meu cabelo, meu cabelo é coisando. É cinco mil real, hein, rapaz. Quero. Por que não? Por que não? Tá na mão, fi? Não. No cabelo, já. Dois anos, velho. Dois anos. Fih, presta atenção. Tem cinco mil reais pra você me devolver o que é meu. Não, eu quero. Eu quero. Pra você devolver o que é meu. Eu não vou devolver. Mas como não vai devolver? Ó, fazer o seguinte, então. Você me dá mil reais e fica só um ano sem as placas. Nunca. Eu vou catar minha... Ó, se você não aceitar essa proposta, eu tô te fazendo uma boa. Já, dois anos. Se você não aceitar essa proposta, você vai se arrepender. Se eu aceitar esse dinheiro aí, meu cabelo foi em vão, os dois anos foi em vão. É, eu paguei cinco mil do seu cabelo. Não. Mas e o tempo? E os dois anos ficou crescendo. Aí, aí... Jogu, condicionador, lavando e penteando, amarrando, coisando e penteando. Não, mas... Não tem escolha, tem cinco mil. Se você não aceitar, aí você vai se arrepender. A flaca você não vai achar. Ah, rapaz... A flaca você não vai achar. Rapaz, eu... Fih, eu fui muito burro não ter olhado dentro do micro-as, agora eu vai até dentro das portas. Mas não tem casa, eu já tirei de casa. Se não tiver na sua casa, se não tiver na sua casa, vai estar onde? Vai estar lá na casa do seu pai e da sua mãe. Pode ser que esteja, pode ser que está enterrada, pode ser que está escutando uma árvore. Ah, tá. Vai saber onde está. Se você enterrar minha placa, eu mato você. Você está avisado? Em dois anos você descobre, se foi em grato, se eu fui. Você não é louco? Então é o seguinte, você não vai me devolver? Não. Nem pelos cinco mil? Não, não rela a mão não. Não, não rela a mão não. Ou você aceita tudo e me devolve as placas. Não quer? Não quer? Rapaz... Pensa... Pensa vender uma placa. Quanto que valeu uma placa? Que vender? Eu estou comprando a placa, eu estou comprando. Eu vou comprar minhas placas. Pessoal, quanto que valeu a placa? Vou vender uma placa... Você tem duas, Thiago. Eu vou comprar. Então, eu vou comprar. Está aqui, estou pagando 2.500 reais por cada placa. Você não, gente. Mas compra por mim, não. Eu não. Não tem ideia. Então você não vai devolver? Não. Olha, você está afirmando... Véi, você está afirmando que você vai se arrepender. Vamos ver. Independente do que você faça, você não vai ter as placas de volta. Você nunca vai achar. Ah, então está bom. Não vai achar. Então fechou. Galera, vocês viram que eu tentei numa boa, tentei resolver... Tentou me comprar. Tentou me comprar. Não, fui comprar seu cabelo. Eu tentei resolver com ele numa boa, ele não aceitou. Então, agora, agora o fumo vai em mim, com força. Eu não soube. Agora você vai se arrepender. E depois não adianta vir, não, vamos parar, vamos parar. Não vai ter mais de parar. Lembrando que as duas placas estão comigo. Você vai se arrepender. Não vai devolver. Não. A escolha é agora. Não vou. Vocês viram, né, galera? Agora vocês se preparam, porque o fumo vai vir com força pro lado dele agora.